Lua cheia, doida pra te ver Um presente eu trouxe pra você Seu encanto faz enlouquecer Sentimento, mais de crente jeito Eu meia noite e a bruxa tá solta Quer fazer feitiçaria no baile Todo veneno que sai da sua boca É doce e vermelho e te deixa na baile Abra cadáver, tu toma sentada Surra pendada que você não esquece Não sou vandinha, nem sou a Sabrina Esse é o mundo sombrio de lei de leste O novinho chapa quente com cara de enfeite Sapo, troca no meu caldeirão Que hoje eu quero ver já sapo Escuta se toca, posso ser bruta Então não se choca, te trago com tudo Tu gosta da tosta dessa perigótica, vai A meia noite, essa magia Te dou veneno na sua língua A meia noite Solta uma sina Faça comigo e vira um dia A meia noite, a meia noite A meia noite A meia noite A meia noite Ela já com cabelo, ela vai de... Ela vai de... Ela vai de... Ela já com cabelo, ela vai de... Lua cheia doida pra te ver Um presente eu trouxe pra você Seu encanto faz enlouquecer Sentimento, médica e prazer Andou vinho chapa quente com cara de enfeite, sabe? Brota no meu caldeirão que hoje eu quero bebaçar Andou vinho chapa quente com cara de enfeite, sabe? Brota no meu caldeirão que hoje eu quero bebaçar A meia noite, essa magia Te tô vendendo na sua língua A meia noite Solta o assina, foge comigo Enviro-te à meia noite A meia noite A meia noite A meia noite A meia noite Ela joga o cabelo, ela vai me o cair de uma costa malvada Ela joga o cabelo, ela vai me o cair de uma costa Elas jogam cabelo, ela vai de, 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 ela joga o cabelo ela vai de, cãitude Tetley vielleicht ố